Fala galera de Colô, tô aqui na saída do Baraka, explosão 2x0 do Olímpia. Galera, vamos botar pra ferver lá em Assunção, Defensores Del Chapo, na próxima quinta-feira 21h30, horário de Brasília, porque no horário de Assunção vai ser 20h30, mas não tem essa não, vamos lá, a explosão de Colô vai estar no Defensores Del Chapo. Olá, podem acompanhar aí a explosão de Colô, é claro, com apoio do 10x0, é o nosso patrocinador oficial da Copa Libertadores da América, que monta aí ó, 10x0, galera, tem que analisar tática porra nenhuma, o explosão ganhou 2x0, era pra ter metido 3x4x0, saiu de graça pro Olímpia, mas não tem nada não, 2x0, a gente vai chegar lá em Assunção, uma boa, respeitando o adversário, a gente tem que respeitar o Olímpia, que é um time tricampeão de Libertadores, é um time tradicional, rei de Copas, mas galera, não tem jeito, essa Copa tá com cara de Fluminense, afinal vai ser aqui no Maraca, dia 4 de novembro, galera, tá escrito, não tem jeito, é do Fluminense essa porra, vamos com tudo pra Assunção, vamos porra empurrar a rapaziada do Diniz pra semifinal contra a Internacional com o Olímpia, e galera, vamos tumbir o Maraca nessa semifinal, se Deus quiser, né, então com muita fé no Fluminense, se Deus quiser, André fez o primeiro, Cano fez o segundo, João Kennedy era pra... Olha aí os focos, ó, João Kennedy era pra meter o terceiro, o Cano, acho que tirou, mas não tem problema não, 2x0, tranquilo, o Fluminense vai chegar lá em Assunção, focado, e vou mandar até o recado pro Diniz, cara, se tiver que poupar o time contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro, no próximo domingo, na Arena da Baixada, poupa todo mundo, porra, se tiver que botar reserva, ah, vai perder, o jogo não interessa, né, o foco total desse jogo de volta em Assunção do Defensão e do Thiago, isso aí que é o foco do Fluminense, a gente, porra, ó, que coitadinha, porra, estouraram fogo daqui, mas porra, é esse o nosso foco, porra, a gente tem que chegar em Assunção inteiro pra conquistar essa vaga da semifinal, galera, tá muito bonito aqui, tá, vocês tão escutando os fogos, mas são fogos que estão espalhando aqui, tá lindo, tá lindo, como dizia o Abel Braga, né, nosso grande Abel, mas galera, é isso, não tenho mais o que falar não, a partida do Fluminense foi muito boa, o time procurou o jogo, o jogo, né, buscou o ataque o tempo todo, e o Olímpia bem fechado, o Olímpia teve o mérito de saber se defender, o Olímpia também fez uma grande defesa no final, e é isso, galera, não tenho mais o que falar não, vamos ganhar essa porra, vamos ganhar essa Libertadores, é isso, galera, aí tá, galera, ali é uma festa, vira pra lá, Thiago, que a gente vai encerrar esse vídeo com a festa da galera, vamos aproximar, essa água, água, cheira a varinha, água, cheira a varinha, tudo é festa nessa porra, é um oportunidade que manda pro Rio de Janeiro, e vai mandar na América do Sul, nos dias 4º de Novembro, depois do apito final aqui no Maraca, vamos lá, vamos lá, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL